Kármã Guia, um carro icônico. O Kármã Guia foi lançado na Europa em 1955, com projeto dividido entre a Guia, a Kármã e a Volkswagen, e ali foi produzido com sucesso até 1974. Em 1960, a Kármã abriu uma fábrica em São Bernardo do Campo, São Paulo, e em 1962 o primeiro Kármã Guia brasileiro saiu da linha de montagem, muito semelhante ao modelo vendido no mercado europeu. O processo de produção era o mesmo adotado na Alemanha. A Volkswagen enviava a mecânica do Fusca para Kármã, que então realizava a montagem do veículo. Os carros eram vendidos nas concessionárias Volkswagen, onde também era dada a assistência técnica. Na época, a Volkswagen fabricava no Brasil apenas a Kombi o Fusca, e o lançamento do cupê compacto, causou entusiasmo nos fãs da montadora. Com o acabamento interno cuidadoso, e um desenho baseado nos esportivos clássicos europeus, atraiu o público. O aspecto esportivo era realçado por suas proporções, e pelo perfil aerodinâmico. Baixinho, mas esbelto, ele tinha 1,33 metros de altura, e 4,14 metros de comprimento, com peso de 820 quilos. O Kármã Guia inicialmente, utilizava a mesma mecânica do Fusca, com motor boxer, refrigerado a ar, de 1.200 cilindradas, potência de 36 cavalos, e velocidade máxima de 109 km por hora. Fazia médias de 8 km por litro na cidade, e 10,3 km por litro na estrada. O câmbio era de 4 marchas, e o sistema elétrico era de 6 volts. O seu porta-malas tinha 141 litros, e cabia apenas pequenas bagagens. Com uma cabine projetada para dois ocupantes, o Kármã Guia havia sido homologado para levar cinco passageiros, mas na realidade, o banco de trás podia acomodar com conforto, apenas duas crianças. O encosto traseiro era rebatível, para levar bagagens entre o banco e o compartimento do motor. Tinha um desempenho modesto na cidade, o suficiente para um modelo popular da época, mas pouco para um carro com preço de um modelo médio. Mesmo com uma boa aerodinâmica, a plataforma Volkswagen não ajudava muito, e seu desempenho era modesto em curvas e retas, mas em altas rotações, passava vibração para o interior do carro. O Kármã Guia, tinha a frente com visual esportivo, estilo europeu dos anos 60, com falsas grades de ar cromadas, e faróis redondos de lentes boleadas. As setas dianteiras eram posicionadas abaixo dos faróis, e os para-choques eram cromados, em estilo cabide. Possuía frisos cromados em toda a extensão lateral, com retrovisor cromado, estilo raquete. Tinha pneus com faixa branca, e as lanternas traseiras eram bicolores, mas não tinham luz de ré. Até 1966, havia a opção de pintura saia e blusa, ou seja, o teto poderia ser pintado de preto ou branco. Em 1967, o motor passou a ser de 1.500 cilindradas, com potência de 52 cavalos, e torque de 10,2 a 2.600 rotações por minuto, conferindo um pouco mais de desempenho ao modelo, e levando o carro aos 138 km por hora de velocidade máxima. Além disso, o sistema elétrico passou de 6 volts para 12 volts, e o desenho das lanternas traseiras foi modificado. Veja um comercial da época. Carmanguinha. Um dos mais belos carros jamais construídos. Já era um dos mais desejados. Imagine agora com o motor 1.500 e 52 HP. No final de 1967, foi lançado o Carmanguia conversível, já como modelo 1968. Na época, era o segundo carro conversível produzido no Brasil, sendo o primeiro, o Iris Interlagos. Atualmente é um dos modelos brasileiros mais raros e valorizados. Em meados de 1969, ocorreu o aumento da bitola traseira, e o corte dos paralamas traseiros, o que deixou a roda traseira mais visível. Em 1970, o Carmanguia ganhou motor 1.600 cilindradas, com 50 cavalos de potência, e torque de 10,8 kg, com velocidade máxima de 138 km por hora. Respondia com mais força em arrancadas e retomadas. O sistema de freios foi substituído por freios a discos na dianteira, recebeu quebraventos nos vidros dianteiros, e os para-choques passaram a ser de única lâmina, com dois batentes com protetores de borracha. Em 3 de agosto de 1970, foi lançado o Carmanguia TC, Touring Coupé. Foi um modelo desenhado no Brasil, com inspiração no Porsche 911. O TC era baseado na plataforma da Variant. Vinha com motor 1.600, com dois carburadores, e ventoinha plana, gerando 65 cavalos, com torque de 12 kg a 3.000 rotações por minuto, que garantia um bom desempenho para a época, próximo à marca dos 142 km por hora de velocidade máxima. Tinha um desenho mais moderno, e a traseira Fastback, levemente caída, era uma característica que agradava ao público. Internamente, o TC tinha bancos dianteiros mais modernos, mas atrás ficava a dever em conforto. O painel era simples, com velocímetro, marcador de combustível e relógio. Tinha a opção de rebatimento do banco traseiro, que era bipartido, e podia transformar o compartimento num porta-malas de grandes dimensões. Na frente, também havia espaço para acomodar pequenas bagagens. O TC também acabava de vez com alguns dos inconvenientes do antigo modelo, como por exemplo, a turbulência interna com as janelas abertas. Em 1971, a produção do Carmon Guia, modelo tradicional, era encerrada, ficando apenas a versão TC. Na Europa, continuou até 1975. Depois de nove anos de sucesso, foram comercializadas no Brasil, um total de 23.402 unidades do Carmon Guia Coupé, e 176 da versão conversível, entre 1962 a 1971. Veja um comercial da época. ... 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